Em um lugar místico e distante, feitiços são repassados para uma nova geração de fadas e feiticeiros. Assista a luta do bem contra o mal em O Clube das Wings. De segunda a sexta às dez e meia da manhã no Cartoon Network. Uau, legal! Skate Tênis BB! É só encaixar as rodinhas e sair deslizando. Skate Tênis BB! A novidade que tá rolando por aí. Pelhotes Amorosos! Você vai se molhar com suas latidas carinhosas. Diz até que foram minha roupa de banho. Eles vão lanter e te molhar sem parar. Precisei até de uma toalha. Aperte a pata. Pra ele latir um pouquinho. Acariciar a cabeça. Pra ele latir um pouco mais. Está feliz! E quando tiver lá lancando o rato, ele vai te molhar tanto que você vai precisar de uma capa de chuva. Pelhotes Amorosos! Eles vão lanter e te molhar de felicidade. TBC. A marca da dimensão. Aconteceu com você? Então mostre pra nós. Você só tem mais três semanas para fazer seu vídeo, carregar no TNT.com.br e votar nos seus favoritos pra concorrer a uma TV tela plana. Acesse TNT.com.br já! Acesse TNT.com.br ou A CIDADE NO BRASIL